Até a Paula Lima, nossa jurada sempre alegre, sempre sorridente, fofa, tá perdendo a paciência. O que será que tá acontecendo? Onde estão os talentos aqui em São Paulo? Pra mim é não. 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 Pá, 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 pá. Coisa linda. Muito prazer. Hoje você vai ser minha alça. Eu vou me pertencer. Vou pegar você. Meu irmão, você fez uma tentativa aí desastrada de alguma malandragem. Não tenha nenhuma condição. Você é super... Meu bota não. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda... Na verdade, falta. Falta afinação, melodia, sedução, carinho com a música, falta voz, falta uma série de coisas assim. Eu fico indignado. Energia zero. Foi uma pancadaria. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. N, A, O, tio. Não. Pra mim também é não? De tanto imaginar... Que a... Tá legal, sim. Pra karaokê. Que dor, hein? Completamente descabeçada. Eu subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra elevar a dor. Ei, 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 ei. Teu elevador despencou, meu irmão. E eu não tô brincando, não. Sério pra caralho. Não, 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 não. Tchau.